Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON só peguei o diretório que tem os arquivos de instalação. Faça isso que ajuda a ser uma instalação mais limpa e rápida. Vamos tirar esse monte de nome aqui, porque padrão dos trunca. Podemos desanexar e transferir. Dentro daquela escuta que nós tínhamos criado de HDs virtuais, nós vamos transferir o diretório, desculpa, o disco virtual que vai se instalar do Windows 3.11. Vou dar uma acelerada aqui, galera. Bom, nós finais aqui da transferência. Agora vamos para o mista, para fazer a instalação. Normalmente aqui vamos escolher o computer, AO486. Vamos mapear os discos. Dessa vez o HD do Windows 3.11. E no IDEA 01, o tape. Beleza? Vamos resetar e aplicar os HDs. A opção 1 mesmo. Caravilha. Está aqui o seu diretório. Está ali a pasta de instalação. Vamos fazer uma pasta de instalação do Windows 3.11. Beleza? todos os arquivos aqui. Prontos. Digitar o comando Setup para começar a instalação. Vamos dar Enter para continuar. Ok. Diretório Windows. Podemos aceitar ou fazer uma alteração, né? E já começou a instalação, pessoal. É bem rápido. Dessa vez não precisa trocar disco. Então, lembrando, se você não viu a instalação do DOS, dê uma olhada antes de ver esta. Ok? Agora nós vamos para a tela com gráfico. Para fazer os ajustes finais da instalação. Seu nome completo. A empresa. E o número do produto. E nós vamos pular. Ok. Vamos tirar aqui a impressora. O pessoal não mostra bobo assim porque eu estou usando a coxa aqui para poder. Vou aproveitar o mouse para eu ter sem medo. Vamos continuar. E agora ele vai fazer a instalação propriamente dita. Vamos aguardar o término da instalação. Ó. Terminou a instalação. Vamos dar uma acelerada no vídeo, tá galera? Vamos dar uma acelerada no vídeo, tá galera? Vamos dar uma acelerada no vídeo, tá galera? Vamos dar uma configuração de redes. Vamos dar uma continuidade. Ok. Tá aí. Sistema operacional. Os caminhos de drivers. Vamos usar o C como perf. Edito do DOS, PCTools. Vamos selecionar tudo que nós queremos instalar além do sistema operacional. Eu estou fazendo as coisas nas coxas não pessoal. Mas realmente meu mouse está na minha coxa. Desculpa aí. Tá aí. Muito rápido. Vamos executar o tutorial. Podemos apertar ESC para sair do tutorial para qualquer momento. Retornar ao DOS. Bem tranquilo essa instalação, né? Vamos dar um reset. Opção 1. Inicializou. Vamos entrar na pasta Windows. E vamos digitar Win para entrar no Windows 3.11. Tá aí galera. Instalado, bonitinho. Agora você pode chamar os seus jogos a partir dele. Se você ver. Podemos chamar o DOS por aqui. Mas ainda ele está carregado na memória, tá pessoal? Então, se nós damos um reset aqui, ele volta para o sistema operacional. E é isso aí galera. Mais fácil que isso. Só dois dias. Não é verdade? Valeu galera. Obrigado por ter assistido até o fim. Da aquela força para o canal. Compartilha. Dá o like. Comenta aí suas dúvidas. Um abraço. Falou. Fui. Fui. Agora fui. Fui. GOST DELIGIO. F sentença. Fui. 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 Fbi. A CIDADE NO BRASIL